Nos últimos 30 dias eu monetizei o meu primeiro perfil do TikTok. E sabe quanto tempo demorou desde eu criar a conta até monetizar? Não, não foi esses 30 dias, foram 5 dias. Então, em 5 dias, com um pouco de esforço, eu consegui criar mais uma fonte de renda. E nesse vídeo aqui eu vou revelar pra você todos os números, desde as visualizações que eu ganhei por dia e o quanto converteu em dólares. Porque, caso você não saiba, no TikTok você ganha em dólar. E também eu vou te dar algumas dicas pra você criar o seu próprio perfil e colocar em prática tudo isso. Porque, com certeza, vale muito a pena. A partir do momento que você tem um perfil no TikTok, existem alguns requisitos que você precisa cumprir pra desbloquear a monetização. Se você vier aqui nas ferramentas do criador e descer, existe um negócio chamado Programa Criativo Beta. Você vai desbloquear o acesso desse Programa Criativo Beta quando você tiver 10 mil seguidores e 100 mil visualizações nos últimos 30 dias. A partir disso, se eu clicar aqui, você vai ver que vai carregar um negócio muito interessante. 963 dólares com 18 centavos. Isso é o total estimado de recompensas nos últimos 30 dias. Ó, como você pode ver, se eu colocar o dedo e ir arrastando aqui, ele vai mostrar quanto foi cada dia que eu recebi. Começando aqui com 15 dólares e subindo. Por exemplo, dia 24 de abril, eu consegui 22 dólares. Aí, no dia 25 de abril, eu consegui 44 dólares. No dia 26 de abril, que é meu aniversário, eu consegui 36 dólares e 50. E a partir disso, foi um pico muito louco. Porque no outro dia, eu ganhei 66 dólares e 40 centavos. E depois, eu ganhei 79 dólares com 13 centavos. Isso é tipo, muita coisa pra um dia. 80 dólares? Ó, 79 com 13. Vamos fazer uma conta de padaria aqui. 79 com 13 vezes 5 dólar hoje. Isso é tipo, 400 reais em um dia. Só pra você ter ideia. Ó, se você ver aqui, as visualizações qualificadas são 6.7 milhões. Então, desses 963 dólares, foi por conta de 6.7 milhões de visualizações que contaram. Tem muitas que não contam, então não é tudo que vai funcionar. E aqui do lado tem o RPM, que é basicamente o quanto você vai ganhar por mil visualizações. Aqui no Brasil tá 0.14 centavos de dólares, mas lá nos Estados Unidos tá mais ou menos em 30 centavos. Eu vou tentar achar um print de um colega pra mostrar. A cada visualização que você pegar, você ganha metade do que ganharia alguém que tá assistindo nos Estados Unidos. Mais ou menos é esse o cálculo. Eu teria ganhado o dobro desse dinheiro se eu tivesse feito conteúdo lá pros Estados Unidos. Fica a dica caso alguém manje muito de inglês e queira tentar fazer um conteúdo pra lá. Eu acho que vale a pena. Se você conseguir monetizar um perfil lá nos Estados Unidos ou lá na gringa em geral, cara, faça isso. E continuando o gráfico aqui, que você pode ver que caiu. Então, 55 dólares, 40 dólares em um dia, 30. Aí você pode ver que caiu bem caído aqui, ó. 20, 17, até chegar em 8.44. Aí eu voltei com esse perfil, então eu continuei postando. E aí ele deu uma subida de novo. Já foi lá pra 40 dólares, 44. Aí deu uma caída normal, né, acontece. Não é sempre que o perfil vai tá bem. E aí ele começou a subir de novo. Já tá em 25 dólares. Isso foi ontem. Beleza, eu ganhei dinheiro no TikTok postando vídeos. Mas como que eu recebo esse dinheiro? Eles vão te mandar pelo PayPal todo dia 15. Todo dia 15 de todos os meses. Eu recebi, ó, proporcional ao mês que eu tinha feito de abril. Então, ó, do dia 22, na verdade, até o dia 30. Em 9 dias eu fiz 396 dólares. Então, se eu colocar aqui, ó, 396 dólares vezes 5. Eu tirei mais ou menos 1.900 reais. Isso caiu lá no meu PayPal, que eu vou colocar aqui do lado o valor que caiu. Foi no dia 15 desse mês. Então, ele não contou do dia 22 até o dia 15 pra cair. Foi do dia 22 até o dia 30. Isso é algo que você pode já ir pensando, né? Por caso você tenha feito e cair um valor menor, não se assustar porque é só do mês anterior. O próximo vai cair, provavelmente, desse mês inteiro. Obviamente, no caso. E aí, você pode ver que eu já tô em 567 dólares só esse mês. Ainda tem muito mês pela frente, tem mais uma semana. Esse valor pode aumentar. Então, vamos ver quanto que fica. 567 dólares. 567 dólares é esse o valor? Com 9 centavos vezes 5. Então, esse mês já tá em 2.800 reais só esse perfil. Então, se eu tivesse mais perfis, eu conseguiria ganhar muito mais com muitos nichos diferentes. Eu não mostro meu rosto em nenhum momento. Então, eu só pego conteúdos, edito e posto, basicamente. E para você receber dinheiro, você tem que fazer vídeos de mais de um minuto, tá? Essa é uma dica principal. Se você fizer vídeos de menos de um minuto, você não consegue monetizar eles. Essa é a regra do TikTok. Acima de um minuto, você consegue monetizar. Depois de ter monetizado com o que eu falei antes. 10 mil seguidores. 100 mil visualizações nos últimos 30 dias. E vídeos com mais de um minuto. Como eu disse, eu poderia ter vários perfis desse. Só que eu tô estudando direitinho para não fazer um negócio, tipo, de qualquer jeito. Eu gosto de fazer um negócio bonitinho. Depois das visualizações, eu vou te mostrar as possibilidades de nicho. E aí, você vai ver o que você mais gosta. Esse, em específico, é algo que eu queria muito fazer, até de graça. Então, se você tem uma vontade de fazer alguma coisa que diz, nossa, eu faria isso até de graça. Eu acho que é esse que é o caminho que você tem que seguir. A partir do momento que você consegue ganhar dinheiro fazendo um negócio que você faria de graça. Aí, você consegue escalar, tipo assim, fazer um negócio muito bem feito. E conseguir ter um retorno muito maior. Porque a qualidade, ela sempre ganha da quantidade, né? Pelo menos, eu acredito nisso. Então, vamos aqui para o computador, que eu vou te mostrar as estatísticas desse perfil. E depois, eu vou te mostrar algumas possibilidades de nichos que você pode seguir. E fazer o seu próprio perfil e tentar monetizar ele. Tentar não, né? Você vai conseguir. A menos que você fale miseravelmente. Mas aí, não tem problema. Você cria outro. Eu já falei miseravelmente em muitos projetos que eu fiz. Mas, você tem que persistir. Alguma hora, o negócio sai. Agora, eu estou mostrando as estatísticas pelo computador. Porque fica mais fácil. Ele é bem mais intuitivo e tem muito mais coisa para ver. E, aqui, é a tela do TikTok na visão geral do perfil. Como você pode ver, eu coloquei aqui para 60 dias. Para você ver que eu criei o perfil dia 18 de abril. Porque a gente teve 319 visualizações. Mas, em quantidade de seguidores, a gente tinha 1. 1 seguidor. E aí, em 5 dias. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. No dia 22 de abril. Ali não apareceu quando a gente estava vendo o gráfico. Apareceu a partir do dia 23. Mas, no dia 22, a gente ganhou, tipo, 3 dólares. A gente bateu 1.1 milhões de visualizações. E aí, isso já era dia 22. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E 14 mil seguidores. Precisava de 100 mil visualizações. E 10 mil seguidores. A gente já tinha batido 14. Tipo assim, deu 999. 10 mil, eu já solicitei. Eles demoram um pouquinho para aceitar e fazer as coisas lá. Você tem que colocar seu documento e coisa assim. Mas, a partir do momento que está aceito, você já começa a receber dinheiro. A partir do dia 22, começou a vir. E aquele dia de pico, que a gente ganhou 80 dólares, foi o dia 28 do 4. Foi quando a gente conseguiu 1.5 milhões de visualizações. No gráfico, eu vou tirar um print aqui para depois colocar. No gráfico, no dia anterior, a gente tinha feito 66 dólares e no outro, 73. Nesse dia aqui, a gente fez 66 dólares com 1.4 milhões. E no outro, a gente fez 73 dólares com 1.3 milhões. É tipo, coisinhas assim, poucas. Mas fazem uma diferença depois, na hora de receber a grana. Como eu disse, eu dei uma abandonada nesse perfil. Então, ele deu uma caída assim, ó. E de 1.5 milhões de visualizações, ele começou a fazer, tipo, 300 mil, 200 mil, 100 mil visualizações. Então, o TikTok, ele quer que você poste muito. E não só uma coisa que ele vai ficar mandando para todo mundo. Então, ele tem esse período que você posta um vídeo e ele explode. Mas aí, ele, dois dias depois, já não é mais entregue. É muito louco isso, sabe? Não é que nem o YouTube. Tem vídeo que eu... O primeiro vídeo que eu postei nesse canal, até hoje, ele é entregue. Então, já faz três anos. O YouTube está aí e continua entregando. Mas o TikTok não funciona do mesmo jeito. É tudo muito rápido. Inclusive, tipo, para monetizar, aqui foi cinco dias. Mas, para monetizar no YouTube, você demora... Cara, você pode demorar seis meses ou mais, às vezes. Tudo muito rápido acontece no TikTok. Você tem que saber disso. A partir do momento que eu voltei, aí sim, ele começou a entregar de novo os vídeos. Então, foi para meio milhão, 1.4 milhões, 1.3 milhões, 1.2 milhões, 1.3 milhões de novo. Mas, eram vídeos que tinham menos de um minuto. Por mais que fosse, sei lá, 1.3 milhões, 1.2 milhões. Eu não ganhei 80 dólares. Mas, aí, por conta de um vídeo de menos de um minuto, muita gente vai no perfil e assiste vídeos em um minuto. Então, ele dá uma compensadinha, mas fica entre 20 dólares por aí. Então, não vai muito além disso. Mas, é tudo estratégia. Você tem que postar vídeo com mais de um minuto, frequentemente, todos os dias. Mais de uma vez por dia, se possível, para manter um nível muito alto de dinheiro entrando na conta. Senão, não vai ter como, sabe? A minha recomendação é de postar um a cinco vídeos por dia. E isso, se possível, com mais de um minuto. Porém, não sempre dá certo, né? Mas, essa é a minha experiência. E é isso. Atualmente, eu estou aqui com 773 mil visualizações. Eu estou intercalando entre vídeos de menos de um minuto e mais de um minuto. Vamos ver nos próximos episódios o que vai dar isso aqui. Se você quiser mais vídeos sobre, a gente pode continuar. Vamos falar um pouco sobre os nichos. Será que eu revelo qual é o nicho desse perfil em específico? Não são conteúdos meus, tá? Já vou adiantando. O criador original do conteúdo permite que eu faça trechos para colocar no TikTok, por exemplo. Porque isso dá muito tráfego orgânico e a pessoa que produz esse conteúdo, tipo assim, usa esse tráfego para receber muita audiência no perfil dela, no caso. Então, nesse caso, funciona. Mas não é todo mundo que deixa você fazer isso. Você tem que ver se realmente o negócio funciona. O nicho desse perfil que eu estou fazendo aqui é o humor, tá? Você pode fazer, por exemplo, de podcast, você pode fazer de animais, você pode fazer de muita coisa. Existe, assim, um mar imenso de possibilidades. Mas esse que eu estou fazendo aqui é mais voltado para o humor. Olha, existem muitas opções para você fazer um perfil que você não aparece. Uma opção muito engraçada que eu acabei de descobrir é, por exemplo, essa aqui que faz conteúdo relacionado a chinelo. Ela tem 142 mil seguidores. Por exemplo, ela tem um vídeo que explode, que pega, sei lá, ó, está com 160 mil likes. Mas, tipo, olha isso, 700 mil visualizações, 15 mil. Essa moça, ela deve estar ganhando muito dinheiro fazendo um conteúdo que, tipo, ela não coloca a cara dela. Mas, por exemplo, pega um chinelo, ela faz coisas malucas ao redor desse chinelo e a galera assiste, entendeu? Então tem público para tudo hoje em dia. E esse que é o espírito da coisa. Você vai achar um nicho que você vê que não tem muita gente fazendo ainda. Porém, você tem muito interesse. Se você tem interesse em chinelo, por exemplo, olha esse exemplo. Mas, se você não tem interesse em chinelo, você pode fazer qualquer outra coisa, entendeu? Não necessariamente fazendo coisas físicas, como essa moça está mexendo no chinelo. Mas sim, eu, por exemplo, nesse outro perfil, eu foco muito na edição. Além do conteúdo que já existe, o original, eu não pego ele e coloco ele direto do TikTok. Até porque isso eu acho meio, nossa, preguiçoso até demais. Você tem que colocar o teu trabalho ali, entendeu? Eu pego o vídeo, eu edito esse vídeo, eu deixo ele mais engraçado do que ele já é, porque ele é de comédia. E aí eu pego e coloco ele no TikTok. E só um trecho dele, não o vídeo inteiro. Então, a partir do momento que tem esse trecho, eu coloco lá. Assista completo nesse lugar. Que aí, eu dou os créditos para essa pessoa que está fazendo o vídeo e eu ganho na edição. Então, o meu trabalho é, basicamente, eu editei esse vídeo e ele só ficou desse jeito porque eu editei ele. Basicamente, esse é o espírito da coisa e esse é o jeito que eu levo. Possibilidades de nicho. Que nem eu digo, foca em algo que você gosta. Se você tem um cachorrinho muito bonitinho e você gosta muito de cachorro, e não necessariamente o teu cachorro sabe fazer um entretenimento decente para o TikTok, você pega vídeos de cachorro que já existe, você pode fazer um compilado de vídeos de cachorro que passam em um minuto. E aí, você pode ter um TikTok que é só focado nisso. A partir do momento que você tem um TikTok que é muito nichado, as pessoas voltam e assistem outros vídeos, porque elas também gostam e têm interesse no mesmo assunto. Outra maneira de ganhar dinheiro com o TikTok, não necessariamente fazendo vídeos para um perfil que você criou, é fazer vídeos para o perfil de outra pessoa. Eu tenho um estúdio, hoje em dia, e uma das coisas que a gente faz aqui no estúdio é editar vídeos para pessoas que têm outros estúdios e produzem conteúdos em grande escala. E aí, o que acontece? Eu pego o vídeo que eles me mandam, a gente edita, e aí a gente faz trechos que vai para o Reels, que vai para o TikTok, que pode ser usado para os shorts também do YouTube. A quantidade de pessoas que assistem podem assistir o vídeo longo, ou o podcast, por exemplo. Eu trabalho para dois lugares que fazem podcasts, e com certeza eles têm um retorno muito grande sobre o que eles pagam para mim. Então, o que acontece? Pô, todo mundo ganha. A gente edita, faz as coisas, manda para o perfil deles, no caso, e aí com esse perfil eles conseguem gerar mais receita com o conteúdo original. No mundo digital, o que mais tem é dinheiro rolando por aí. Então, você tem que acertar a veia, e aí sim você vai conseguir viver disso, quem sabe? Eu vivo disso já faz dois, três anos. Cara, é uma possibilidade. E aí, mano, tem que trabalhar. Não tem milagre também, né? Eu nunca fiz um vídeo desse estilo aqui no canal. Eu só quis compartilhar porque fechou um mês e eu ganhei bastante dinheiro com isso. Então, eu gosto de compartilhar com vocês as possibilidades, isso está acontecendo agora. Talvez daqui dois, três meses já não seja mais uma opção viável, o TikTok mudou alguma regra, ou coisa assim. Mas no momento é, então coloca a cara tapa. Cara, a última coisa que pode acontecer é, sei lá, não vingou o perfil. Ou se vingou, você colocou a cara tapa e está ganhando muita grana agora, entendeu? Mas e aí, você quer mais vídeos desse tema? Tem muita possibilidade de renda extra. Só que eu só faço o que vocês pedem. Basicamente, esse canal é assim que funciona. Comenta aqui embaixo se você quer mais vídeos desse estilo, ou mais vídeos de coisas aleatórias que podem te dar grana, colocar um dinheiro nesse bolso, renda extra, no fim das contas. Comenta aqui. Enfim, te vejo no próximo vídeo e até mais.